Eu não tô gravando, salve, salve, buenos dias, buenos dias, fechei com meu amigo Everton, começamos terça-feira, concretagem da garagem. Aí, pessoal, vamos que vamos, com a graça de Deus, tá piscando, tá gravando, salve, gatinha, salve, rapaziada, sexta-feira, putz, esqueci a luva, tá bom, vambora, luvinha faz a diferença, hein, mano, então é isso aí, espero que todos estejam bem, muito obrigado, adeus por nos permitir estarmos juntos aqui em mais um vídeo, é isso aí, pessoal, vamos que vamos. É, pessoal. Vamos lá. Bom dia! Bom dia, hein, mano? Bom dia em Dayatuba, hoje ela tem médicos, solzão aqui na lata é foda, hein, titio? Cachorrinhos, cachorrinhos. É, caralho! É isso aí, pessoal! Vamos lá! Frio, hein, mano? Obrigado, 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 obrigado! Obrigado, obrigado! Oxê! É gratidão! 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 Gratidão tem que existir, mano! É a alma do negócio, podem ter certeza, mano! Gratidão! Bratidão! Prazer! Parque do parque, aguarde! Tufão, e Rajá vão chegar! Logo menos E aí, Tintiu, vambora, caralho Xê Caralho, mano Que que aconteceu, Tintiu Cacetes, mano Do céuzinho Caralho Falou, rapaziada É isso aí, filhotes Acidentes feios logo cedo, hein Em Dayatuba, mano Não é pra ter esse tipo de acidente É ou não é? É É isso aí, pessoal Morou, morou, morou Obrigado, obrigado, obrigado Obrigado, obrigado, obrigado Obrigado por tudo Principalmente por estar vivo Respirando com saúde Passamos por uma gripe aí Tenebrosa, hein, mano Nunca tive um negócio desse Vai pra lá, cacete Nunca tive uma gripe tão forte, mano Mas, graças a Deus Não paramos de andar de moto Não morremos Ai, caralho Os níveis d'água aqui já baixaram, hein É Estamos precisando de chuva urgentíssima Urgente e urgentíssima É isso aí, pessoal Obrigado Ó, vai ser o bagulho louco aqui, hein Começa hoje, no mínimo Ó lá, vai Ó só Filho da porra, mano Você é louco Ó, vai ser o bagulho Você vê, quando eu venho mais cedo O sol ainda não tá nessa position A gente já usou aqui de não enxergar nada O sol ainda não está Caralho, hein, mano Foda E ela entrou Deu uma seta Depois de tomar uma bombada na sua orelha, mano Paulinho Superbike, comandão É isso aí, titio É isso aí, titio oi pessoal vamos lá dar início os trabalhos estamos esperando o bmw 2020 vai chegar chegando oi 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 olha só vamos filha ai caralho Passatão nervoso, hein Santana, né, na Passat Vem nenhum carro mais por aqui Graças a Deus É isso aí, pessoal Vamos lá dar início aos nossos trabalhos de hoje Ah, 7h20, é Ficamos lá fazendo orçamentos E é isso aí, deu tudo certo Temos um Rode 3 polegadas pra fazer Esperando uma BMW Vamos fazer uma XR Pegamos um negócio inusitado Para fazer o TV Ai, caralho Cara, no fim, meu fã Tá lá fudido Ninguém faz escapamento pra ele Do jeito que ele quer Adivinha, cabra da tala Chegou lá e fechou com o cara Vamos na produção